Acontecer, eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você, por você Vem morena, vem, vem me amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem me amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, vem me amar